O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou uma mudança no preço dos combustíveis e irritou a Petrobras. O ministro anunciou que a estatal vai alterar a política comercial após a eleição do novo conselho e já até nomeou o novo modelo. Chamado de PCI, preço de competitividade interna, o novo modelo promete reduzir o preço do diesel em 25 centavos por litro, segundo o ministro. Alexandre Silveira acredita que a Petrobras deve funcionar como um colchão para amortecer variações abruptas nas cotações internacionais do petróleo. Por exemplo, o corte anunciado pela OPEP no domingo. Ainda ressaltou que a empresa é controlada pela União e deve cumprir função social. Executivos da Petrobras afirmam desconhecer a proposta do ministro e reclamam de ingerência do governo na companhia por descumprir procedimentos internos de aprovação e divulgação de decisões estratégicas. Uma mudança na política comercial da estatal deve ser debatida pela diretoria e referendada pelo conselho. E apenas depois disso, anunciada ao mercado para a garantia de isonomia no acesso de informações. Em nota, a Petrobras confirmou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia.